Fala pessoal, tudo certo com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Nós vamos falar um pouquinho aí da eleição desse sujeito aqui que eu selecionei na tela para vocês lerem, tá? Por gentileza. É lógico, cada um tem o seu entendimento, tá? E eu vou deixar mais uma vez o meu posicionamento aqui no canal Especulando os Fatos. Tá bom meus irmãos? Vamos lá. Há semelhanças e diferenças entre os três sujeitos aqui, tá pessoal? E só para deixar bem claro mais uma vez aqui no canal, eu sou apolítico, eu não acredito em políticos. É um direito que eu tenho. Você que acredita, te respeita, mas dentro do meu entendimento, você é uma pessoa que futuramente vai se decepcionar muito, tá bom? Por quê? Tem diferença essa galera aqui? No meu entendimento não. Esquerda, direita, independentemente do lado, tá pessoal? Essa galera, eles trabalham para as pessoas que governam o mundo. São braços do mesmo sistema. Centro, sul, sudeste, independentemente do lado, pessoal. Comunismo, conservadorismo, marxismo, cara, darwinismo, todos esses mecanismos, pessoal, são ferramentas para dividir a população. Ah, mas o fulano pensa de tal maneira. O ciclano pensa de uma forma mais conservadora. Ah, o beltrano, ele pensa de uma forma mais liberal. Tudo isso são mecanismos para dividir a população, para controlar a população. É uma oposição controlada, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, mas o cara falou que vai fechar o Banco Central. Ele disse que vai fazer determinadas coisas aí que vai contra o sistema. Meu, vocês não entendem que a galera que injeta dinheiro, que movimenta a economia da Argentina, eles são os donos de basicamente todo o dinheiro do mundo? É isso que eu quero que vocês entendam. Cara, sem enrolação, ah, porque é o artigo de tal, do fulano de tal. Não, é raciocínio, meu, que dá para vocês compreenderem, meus irmãos. Ah, vamos para o lado religioso. Ah, mas nós devemos respeitar as autoridades, porque foi o Criador que instituiu elas. Não, não esses sujeitos. Aquilo que o Pai coloca para governar o seu povo, e, de alguma forma, aquela pessoa que foi instituída pelo Pai se desvia dos seus caminhos, se corrompe, o Pai tira, ele arranca esse galho seco e queima. O galho, a árvore, infrutífera, não serve para o Criador. Ele fez isso com o Saúl. Saúl vivia desobedecendo as ordenâncias do Pai. O que ele fez? Tchau, Saúl. Vocês estão entendendo? Então, essas pessoas aqui, todos esses sujeitos, eles são controlados. O Trump do lado do CEO, esse sujeito aqui, o Bolso, foi lá pedir a bênção, ou receber a bênção dos Rockefellers. E esse sujeito aqui, como eu vou mostrar agora para vocês, está ligado ao Fórum Econômico Mundial. vocês estão entendendo? Chef Economist Corporation, American International. publicado aqui pelo meu amigo e irmão Gustavo, do canal 4S à Flórida. Abraça aí, meu irmão. Obrigado aí pela postagem. Está vendo aqui? É o sujeito que o povo argentino acha que de alguma forma vai colocar o país em novos trilhos. Dando uma falsa esperança para o povo. A Argentina, numa inflação de mais de 140%, já começa a ficar, o povo a ficar com os ânimos incontroláveis, então eles precisam fazer com que a manada comece a ficar quietinha no curral. Então aí eles colocam esse sujeito que vai dar uma falsa esperança para os argentinos. E ali deixa a população naquele ciclo vicioso. Eles ficam ali rodeando, rodeando, achando que vão conseguir ali sair do curral, só que na verdade eles vão ficar na mesma. Até chegar o momento que eles vão ser ali, né, vão pro, né, você já sabe o que acontece com a manada, né? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então assim, cara, para de idolatrar políticos, esse negócio de esquerda, direita, centro, sul, sudeste, sei lá, oeste, essa galera pessoal, eles basicamente recebem ordens da galera lá do topo da pirâmide, de quem realmente controla o mundo, controla o dinheiro, é simples assim, tá? Olha, olha essa foto aqui, ó, que eu postei no nosso perfil, aqui no Instagram, no canal, especulando os fatos no Instagram, tá? se você tem conta no Instagram, nos siga, por gentileza, olha só, olha a posição da mão dele, é só vocês procurarem o Macron, aquela, esqueci, Angela Merkel, fazendo esse sinal aqui do triângulo, que remete ao que? Os senhores do mundo, os controladores, o olho que tudo vê, pessoal, aí o rapaz até comentou aqui, sabia, tinha caroço nesse angu, aí a moça também falou o seguinte, ó, Maria, ó, eles só enganam aqueles que ainda estão presos no sistema, quem escolhe os governantes é o povo da serpente, aí essa moça aqui comentou o seguinte, enganação e distração, exatamente, então assim, se você ainda tá achando que essa galera vai poder fazer alguma coisa, tal e etc, não, na verdade, eles vão continuar seguindo a agenda, essa mesma agenda que eu fiz um vídeo aqui comentando junto com vocês aqui no canal, vocês estão entendendo, meus irmãos? É triste, cara, é triste, sabe, a gente tem que vir aqui na plataforma do YouTube, e basicamente mostrar pro pessoal que, meu, você tem que parar de idolatrar políticos, essas ideologias que só está fazendo com que a maioria ou milhares, bilhões de pessoas não percebam o que está acontecendo no mundo, e principalmente afaste as pessoas do Criador, do Todo-Poderoso, porque as pessoas elas estão botando a sua fé, a sua esperança em homens corruptíveis, já falei isso várias vezes aqui no canal, as pessoas se desinscrevem, as pessoas acham que nós estamos falando besteiras, ah, Gustavo, eu pensei que o fulano, o beltrano e o ciclano, ele ia fazer diferente, ele ia colocar o país em um outro rumo, e etc, eu acabei me enganando, perdi tempo, briguei com os meus irmãos, com os meus familiares, com os meus amigos, por causa de políticos, vocês estão entendendo, pessoal? Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês, foque na sua vida espiritual, se prepare para as dificuldades que vai assolar ainda mais o mundo, meus irmãos, se prepare, estoque alimentos, cara, se volte ao Criador, bote a sua casa em ordem, olha só os acontecimentos no Brasil e no mundo, meus irmãos, estejam preparados, não caio nessas distrações para fazer com que a manada ela fique anestesiada, para que ela não entenda o que está acontecendo, nesse momento que a Argentina está passando uma crise econômica e uma inflação que está nos três dígitos, cara, necessariamente isso é bom para fazer com que a população perceba que essa galera que está no poder não está do lado deles, só que aí o sistema, cara, ele é muito estratégico, ele coloca esse sujeito aqui, ó, né, no ápice da população perceber que eles estão sendo esmagados pelo sistema, e aí dá aquele balde de água fria na população argentina, vocês estão entendendo? E aí mais uma vez a população fica dividida, meus irmãos, se volte ao Criador, volte para o Pai, não caia nesses enganos, meus irmãos, né, dificilmente eu falo de política aqui no canal especulando os fatos, eu já tenho o meu posicionamento, mas assim, eu vejo que nós devemos abordar assuntos muito mais pertinentes, mas a gente vê nas redes sociais as pessoas, cara, esse fulano, esse beltrano, ele é o cara certo para a Argentina, a Argentina tomou a decisão certa, a Argentina está nos trilhos certos, brasileiros comentando, cara, porque o Brasil tomou uma decisão errada, e etc, vocês estão entendendo? Beleza, pessoal, era isso que eu queria passar hoje para vocês, muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia, que o pai esteja sempre com todos, tá, se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, seu dislike, e uma rápida recomendação, quem também fez um vídeo muito excelente, cara, foi o meu amigo e irmão Maurício Zimmerman, falando ali desse sujeito também, tá, aqui ó, o Maurício Zimmerman, vou colocar até aqui para vocês verem, deixa eu pesquisar aqui ó, só para vocês verem, Maurício, olha aqui ó, ele fez um vídeo, não sei se vai estar aqui, tá, não sei se ele disponibilizou nos stories, deixa eu ver aqui se ele colocou, aí vocês vão ver, não sei se ele colocou aqui, ele tinha colocado, mas é o canal do nego véio, tá, é o canal do nego véio, e ele falou ali desse sujeito, tá, ele falou desse sujeito, que virou presidente da Argentina, mas o canal dele está aqui ó, vocês podem entrar, o canal do YouTube, o link está aqui, é só vocês procurarem, é aqui no perfil do canal especulando os fatos mesmo, aqui do Instagram, ou também aqui do YouTube, eu já deixei ali na recomendações de canais, tá bom, e aí vocês também assistam o vídeo que ele fala desse sujeito, o Milley, né, acho que é Javier Milley, que ganhou como presidente da Argentina, cada um vai complementando e aperfeiçoando a informação, tá bom, pessoal, e você que já está um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil, e vai nos ajudar bastante, todos os dias, tá pessoal, o YouTube, ele tem tirado inscritos aqui do canal, então é por isso que eu recomendo e peço por gentileza que vocês verifiquem a inscrição de vocês, vejam se todas as notificações estão ativadas, como eu falei ali atrás, deixe seu like, seu dislike, faça como você achar melhor, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem para que essas informações possam chegar a mais pessoas por gentileza, tá bom pessoal, por gentileza, deixe aí o comentário de vocês, Gustavo, eu não concordo, não achei interessante o seu posicionamento, beleza, eu te respeito, deixa aí o seu comentário, respeitando o próximo sempre, faça as suas pesquisas independentes, eu trago informações superficiais, eu queria trazer coisas muito mais detalhadas aqui no YouTube, mas vocês sabem que infelizmente canais como o meu, do Maurício, do Gustavo, que já perdeu nessa semana mais um canal, acho que é o vigésimo canal que ele perde aqui no YouTube, o irmão, o Sentinela, o Akira, o Nemias, Samuel Benini, diversos outros irmãos que a gente acompanha o trabalho aqui no YouTube, pessoal, felizmente, está com os dias contados, nós realmente estamos correndo contra o tempo, tá bom? Beleza pessoal, era isso, forte abraço a todos, e lembrando, a Bíblia, a Palavra, ela é o nosso filtro, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho, Yahushua Hamashia, forte abraço a todos, shalom, e até mais, tamo junto, meus irmãos, abraço. Tchau,